Nesse momento me encontro preso em uma corrente de retorno que existe nos mares e só uma forma de sobreviver que é basicamente nadando de forma paralela à praia, nunca em direção à praia pois a corrente joga da praia para fora, então nade para o lado sempre com muita calma, respirando fundo o importante é não se afobar quando você sair da zona de espuma, que será onde as zonas estão quebrando você verá que não terá mais tanta espuma, estará mais liso o mar é nesse momento que você saiu da corrente e você vai nadar em direção à praia o mais importante é manter a calma e respirar fundo tendo em vista que a respiração vai fazer você boiar mais e fazer menos força neste ponto percebam que não tem mais espuma, eu estou nadando tranquilamente, de forma constante e bem calmo agora é só questão de tempo para boiando e remando e eu chegar na areia e provavelmente sobreviver se já passou por algo assim, deixe nos comentários e se inscreva também para ver mais dicas sobre o mar e se inscreva também para ver mais dicas sobre o mar